Querida comunidade, o momento é grave. A decisão do Ibama de negar a licença para abrir uma nova frente de exploração de petróleo na Amazônia foi uma vitória. Não uma vitória de Rodrigo Agostinho, presidente do Ibama, que assinou o documento em 17 de maio. Não uma vitória de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima. Não uma vitória dos povos indígenas e das comunidades tradicionais que seriam impactadas se o projeto fosse adiante. Não uma vitória de populações de cidades e regiões que poderiam ser atingidas em caso de um vazamento. Não. Foi uma vitória da melhor ciência e da melhor política. Foi uma vitória da inteligência. Foi uma vitória da vida. Se essa vitória for apagada pelo ataque feito pelo Congresso à Marina Silva e ao Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, ao tirar da pasta áreas vitais, acabou. Não acabou para a Marina nem para o Ministério. Acabou para o governo Lula, que será rearranjado ao modo da extrema-direita, com a boiada passando sobre a Amazônia. Como disse Marina, o povo brasileiro elegeu o presidente Lula, mas parece que o Congresso quer reeditar o governo Bolsonaro. Se o ataque do Congresso ao futuro das crianças for bem-sucedido, acabou para todas as pessoas. Porque a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa, não sobreviverão a um segundo governo predatório. Se a floresta não sobreviver, acabou até mesmo para os grandes operadores do agronegócio, porque sem chuva não tem produção, não tem exportação, não tem lucro. Não é exagero, é o que mostra a melhor ciência. Entendam, estamos no limite e não será possível esticá-lo. Precisamos de todas, todos, todes. Lutem com a gente, lutem como floresta.